Vivi? Nesta segunda, seis da tarde, como uma onda. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Comprar mais, mãe. Dano Ninho. Para um crescimento saudável. Nesse dia dos namorados, você vai se apaixonar. A Claro dá até três mil minutos para você falar com outro Claro. Escolha um número e aproveite. I want to stay with you all day long, just you and me. Five Cam, um 10 de R$ 39,90 no Claro Controle, R$ 70,00. Claro que você tem mais. Estilo é saber combinar coisas diferentes. Se vocês dois combinam um com o outro, então vocês têm estilo. Pode ser estilo alma gêmeas. Amizade colorida. Lado esquerdo do peito. Ou juntos para sempre. Dia dos namorados Renner. Você tem estilo. A Renner tem todos. Vestibular Unicinos. Inscrições abertas até 21 de junho. Provas 25 de junho. Inscreva-se pelo www.unicinos.br barra vestibular. Unicinos. Para saber, tem que viver. Você pode acompanhar um pouco mais de como é Coreia do Sul presente na Copa. Na roda de golfe bonitinho. Amanhã é a última chance para comprar eletrodomésticos e eletroeletrônicos com juros pela metade nas casas Bahia. Ouviu? É o último dia do melhor preço à vista e da menor prestação do Brasil. Olha só. Ó, micro, assim, sem filhos. Para 5 CDs, MP3, 3 mil watts de potência. Só 65 reais mensais sem entrada. É, só 65 reais mensais nesse filhos. Ó, filhos. 5 CDs, MP3, 65 reais mensais sem nada de entrada. Juros pela metade é só amanhã nas casas Bahia. Daqui a pouco no RBS Notícias, governo, movimento sindical e líderes dos partidos se reúnem para tentar chegar a um acordo sobre a agência do salário mínimo regional. O balanço do feriado de Corpus Christi nas estradas. 26 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito. Os detalhes às 10 para 7. Oferecimento Banrisul. O banco que tem orgulho de ser gaúcho.